Hey brothers! Com Arthur Aguiar e Linda Quebrada Vocês assistiram ou não? Eu assisti, eu vi a galera entrando lá Isso, eu acompanhei aqui pelo Instagram lá do BBB Então assim, movimentou bastante a casa O pessoal ficou bastante confuso até mesmo nos votos Que eles já começaram a falar sobre os votos Eu não sei se vocês perceberam E assim, eu acho que já... Você lembra o Paredão que você tinha me perguntado? Já mudei tudo Eu já estava propondo aqui De a gente fazer um bolão para esse Paredão, Michael Que legal, podemos fazer assim Uma coisa, o Pedro Scooby está surpreendendo todo mundo, hein? Está mesmo, está mesmo Eu estou amando ele É um cara gente boa pra caramba, falando super bem E um cara que eu acho que está indo super bem também É o Douglas, o Douglas Silva O nosso eterno José Pequeno Inclusive, depois eu vou dar uma dica para vocês Assistam o que aconteceu com os atores do Cidade de Deus Cara, é lamentável Algumas situações que aconteceram com os atores Que fizeram o filme Cidade de Deus Ô Michael, e essa prova da imunidade aí? Eles são espertos, né? Eles colocaram os nomes ali das empresas, né? Americanas, não sei o que E teve uma prova da imunidade Você está falando dessa prova da imunidade Que a gente fez na quarta-feira Ou essa de agora que teve só do camarote? Não, espera aí que eu olhei errado É porque o que aconteceu? Na quarta-feira teve uma prova que foi de resistência Isso é para a galera da pipoca, né? Que quem ganhou foi... A Laís Isso, e a Bárbara, não é? Isso, ganharam Aí ontem, eles fizeram uma outra prova valendo imunidade só para a galera do camarote Só que aí foi uma prova do PicPay, né? Que o pessoal arremessava umas almofadinhas, assim e tal E aí já surgiu o problema na internet Que a galera falando É, por que o pessoal da pipoca teve que ficar lá em pé não sei quantas horas E os bonitão do camarote chegam aqui e ficam arremessando almofadinha Sim, exatamente Mas é que assim, por exemplo Se eles forem fazer as provas iguais Isso aí eu entendi Não tem... Eu acredito que essa confusão que houve não tem muita coerência Porque na verdade não tem como Ah, vamos pôr uma prova de resistência para a galera do camarote Vamos pôr uma prova de resistência para a galera do camarote Isso aí eu acho que é intriga da oposição, digamos assim Mas eu acredito assim Que é essa imunidade que deu para eles Sim, o que está acontecendo? Eu estou vendo que a casa está naquele clima de felicidade, né? Está todo mundo muito feliz, uma energia boa Gente, ano passado começou assim também Pois é As pessoas... É, então assim Falando, a energia da casa está uma energia muito boa Está muito mais leve do que do ano passado O Boninho acertou esse ano Calma Você tem cinco dias só de programa Começou segunda, três, você vai aqui Então, cinco dias só Então assim, tem muita coisa para rolar aí E a galera já queria festa já, né? O pessoal já estava querendo festa já lá no BBB Espera aí, por agora, por enquanto não Mas amanhã eu acredito que tenha Talvez hoje, mas hoje eu acho que não Porque eles não vão fazer duas festas seguidas, né? É verdade Mas provavelmente amanhã vai ter sim Por que eles fazem a festa? Para a galera beber, falar demais E dar bafão? Lógico Entretenimento Exatamente Felicidade, amizade, ninguém quer assistir não A gente quer assistir, é quebrar pau mesmo É, quer ver a bagunça Quer ver o tipo de pegar fogo Lógico E ô Michael, você notou que ontem O pessoal estava zoando com a Jade Picon Que ela não tocava em nenhuma maçaneta, né? Aí na hora que ela foi entrar Tipo, foi a única pessoa que a porta se abriu sozinha Mas passou cinco minutos lá dentro Ela já tinha posto a mão numa maçaneta Exatamente, assim Mas dá pra ver na cena Você vê rapidinho assim Uma mão abrindo a porta pra ela É verdade Ela disse Minha mãe estava me contando Eu não vi ela falando isso Mas minha mãe me disse que ela falou Que isso era só em balada, por exemplo Ela vai na balada em algum lugar assim Que ela não sabe como é a higiene E que ela não põe a mão numa maçaneta Que ela não dá descarga Eu particularmente acho isso uma bobeira Mas cada um tem o seu jeito de pensar Então a gente respeita Minha mãe também não fala isso Minha mãe também, ela vai no banheiro Ela não põe a mão na descarga E a carinha dela Na hora que o Arthur falou assim Bom, meu nome é o Arthur Eu tenho 32 anos E sou casado Ela já deu um sorrisinho Ficou a garrafa d'água Falou Deixa quieto Falar nada não Porque, né Vai me comprometer aqui Mas eu acho Eu acho que o Arthur Aguirre Ele vai Ele vai tentar segurar Muitas pontas ali Mas não vai conseguir muito não Acho que o Arthur Aguirre Vai ser um pouquinho difícil pra ele E rolou uma tretinha lá Uma conversa mais Como se diz Mais a dois ali Do Vinícius e o Rodrigo, né Ele falou Ah, eu sou esse cara que gosta de você E que quer que você enxergue A forma que você é Enfim Deu ali um Como se diz, né Uma real no camarada lá Ô Maicon E você falou que Já mudou aí O seu pensamento Em relação ao Paredão E agora Quem que você Colocaria aí Como sujeitos Enfim Sujeitos ao Paredão O primeiro Paredão do BBB Na formação aí Eu acredito que a Nayara A Nayara vá sim, Gabriel Nayara É uma das pessoas Que eu acredito que vá Eu acredito que o Luciano também É uma grande chance Do Luciano ir E o outro ainda não tem uma Talvez eu tenha uma surpresa Talvez uma das meninas ali Entendi Na Eslovênia, não sei Mas a Nayara e o Luciano A Nayara e o Luciano Eu acredito que eles A Nayara se torna Meio que um alvo fácil, né Porque ela dá muito a cara Na frente do jogo Assim, ela fala muito Ela age muito Ela anda muito Ela conversa com vários grupos Então eu acho que ela vai ser Um alvo meio fácil Ela foi uma das Foi Ela é A internet Né, o pessoal A pessoa que eles mais falam Na internet É dela, né, cara Então Tipo assim, ela meio que Tá puxando a fila Tá puxando a fila Exatamente É o que eu falei Ela tá sendo a protagonista Nesse começo de edição Mas assim Isso torna ela Um alvo Para os outros oponentes Porque podem achar Que ela é uma pessoa forte Apesar de não existir Ninguém forte No momento Porque a pessoa forte É aquela que você vê Que vai pro paredão e volta Vai pro paredão e volta Vai pro paredão e volta Então não tem pessoa forte No momento É, nesse início Tá muito previsível, né Mai É verdade Não, eu ia falar assim Que ontem teve uma Ontem teve uma cena Muito engraçada Que foi a Jade Chegando pro Vini Que é aquele Aquele mocinho Todo mundo adora ele e tal Ela falou assim Nossa Eu amei seu óculos Aí ele responde pra ela assim Foi dois reais Não tô enxergando nada Não tem grau nenhum Eu vi aqui Ah, vou falar pro seu Ele é demais Ele é uma pessoa muito simples, né O Vini é uma pessoa muito simples E eu acredito que ele Seja um dos participantes Que vá longe aí Por ser muito simples Assim, ser muito verdadeiro, né Ô, Maicon A gente se fala uma segunda então, meu amigo Bom final de semana pra você aí Muito obrigado Bom final de semana pra todos vocês Pra todos os ouvintes da Onda Oeste É um prazer estar aqui com vocês E ótimo final de semana pra todos vocês Um beijo